E o papo agora é sobre empreendedorismo e para falar sobre isso eu tenho o prazer de ter aqui com a gente o Matheus Pérez da Árvore de Livros, que é uma startup na área de educação que funciona como um Netflix para as escolas. Hoje já tem mais de 100 mil alunos usando essa plataforma de leitura e em apenas 3 anos eles aumentaram o engajamento de leitura nas escolas o dobro, ou seja, as pessoas estão lendo o dobro nas escolas. Matheus, conta pra gente, como é que é inovar na área de educação e fazer as pessoas lerem mais no Brasil? Bom, o nosso foco sempre foi engajar professores e alunos, Marta. A nossa plataforma, como você explicou, é uma plataforma de assinatura onde os alunos podem ler em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador. E a nossa primeira iniciativa para engajar os professores foi disponibilizar relatórios de leituras dos alunos para os professores. Então os professores conseguem diagnosticar as necessidades de cada aluno individualmente. Além disso, a gente também começou a desenvolver projetos de leitura, como a Maratona do Livro Infantil, o Festival de Curtas e também o projeto Viajantes Literários. Nesses projetos, a gente disponibiliza um acervo específico para os alunos e também propõe atividades para os professores trabalharem esse acervo. E os alunos têm que desenvolver um projeto final que eles enviam para a gente e a escola que desenvolve o melhor projeto, a gente premia com uma visita de um autor, por exemplo, como o Ziraldo. E as escolas adoram, elas fazem um evento disso e isso tem ajudado muito a mais do que dobrar o engajamento dos alunos e a leitura na plataforma. É isso. Matheus Pérez contando para a gente como que a Árvore de Livros tem engajado mais para a leitura no Brasil, que é uma coisa bastante importante. Marta Gabriel, para o Sebrae Digital.